Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. As dificuldades enfrentadas pelos pescadores de TAPES parecem caminhar para um bom resultado. Na tarde desta segunda-feira, 9 de janeiro, a vice-presidente da Colônia Z43, Juliana Mansilha, informou que o governo federal deve liberar o pagamento do seguro defeso nos próximos dias. As parcelas em atraso devem ser pagas em duas vezes, entre os dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro. Após muitos dias de trabalho da equipe da Colônia com a unidade do INSS de TAPES e da Receita Federal de Camacuã, foi possível regularizar a situação da maioria dos pescadores. Aqueles que entraram com recurso após o dia 20 de dezembro, devem receber o seguro já com reajuste do salário mínimo nacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL